Vim com a parte 2 porque vocês adoraram a parte 1, então dá bastante like que aí eu continuo fazendo esse tipo de vídeo Me conta aqui quais os produtos que surpreendeu você Se inscreve pra não perder nenhum vídeo se você ama beleza, ama make, lava meio segundo, gente Aqui embaixo botão vermelho inscrever-se, toca no sininho ao lado, deixa no like, você me ajuda Comentando, até mesmo o emoji me ajuda ainda mais E vamos começar Essa bruma quando eu comprei e chegou, eu achei que eu tava comprando uma bruma e na verdade eu comprei errada Eu queria comprar uma bruma da Ruby Rose e mais veio essa que é a Ruby Skin Bruma Fixadora Glow Eu não lembro mais qual exatamente eu queria comprar, mas não era essa Então eu fiquei bem triste quando chegou Porém, vocês podem ver, eu usei muito porque ela é maravilhosa Essa bruma me surpreendeu muito, virou minha favorita Ela tem ácido hialurônico, aloe vera e pantenol, tudo que minha pele ama Inclusive eu vou recomprar O cheiro dela é um cheiro bem suave, de limpeza, eu acho que tem um pouco de lavanda É um cheiro bem agradável Ela deixa a pele super hidratada, ela é ótima pra iniciar a make E ela é muito boa também pra finalizar a make Porque tem brumas que são específicas, ou boas pra iniciar, ou boas pra terminar a make Essa daqui não, eu gosto muito dela pras duas funções Então assim, ela é realmente maravilhosa Outro produto que eu não esperava nada Eu comprei porque eu precisava de um produto pra... Um creme pra área dos olhos, que é uma área bem crítica minha E eu comprei esse porque eu tava comprando outros produtos aí Acho que pra juntar o frete grátis Eu falei, vou botar esse produto E vocês estão cansados de ver aqui Que é o Sikai Cream da Oceane Que é o creme pra área dos olhos É um creme que quando chegou, eu nem dei muita atenção, não amei não Mas com o uso dele, cada vez que eu usava, eu gostava mais Ele tem uma textura super levinha, ó, de um creme leve Por isso, ele é absorvido muito fácil, muito rápido E ele hidrata bem, fica bem hidratada essa região Eu gosto dessa região muito hidratada porque ela é bem ressecada no meu caso Mas se você tem uma região mais normal, você precisa só dele Eu não uso só ele, não Eu uso ele e um óleozinho porque eu uso corretivos muito pesados Porque eu tenho muita pigmentação na olheira, preciso cobrir E esse aqui, ele tem centelha asiática e peptídeos, tá? Ele é um skincare, eu não uso como skincare, eu uso na pré-make, tá? Então, eu não posso dizer se ele diminui, por exemplo, as linhas de expressão Isso eu não sei dizer Mas ele absorve muito rápido, tem uma textura muito levinha Que não vai ficar peguejosa Hidrata super bem Sem deixar pesado, tá? Só que tem que esperar absorver pra ver com as outras camadas No rosto ainda, um produto assim, que na verdade eu dei pra minha mãe Ela não gostou, eu falei Tá, então me dá aí que eu vou usar, só pra não jogar fora E eu amo esse produto, eu amo esse produto de paixão Ele tá no final, que é o hidratante em gel facial da Nivea Esse aqui, ó, de pepino e ácido hialurônico Ele tem uma textura em gel mesmo Parece um gel de cabelo, olha Textura bem gelzinho mesmo Ele tem um cheiro bem refrescante de pepino Eu particularmente não gosto desse cheiro Mas eu acho que é um cheiro que não desagrada de forma geral Ele é maravilhoso porque No meu estado faz calor o ano inteiro praticamente Então eu preciso de algo leve Mas que, apesar de leve, hidrate muito bem Porque eu gosto de uma hidratação bem pesadinha E ele faz tudo isso Ele é super leve Ele é absorvido muito rapidamente Por ter essa textura Só que por ter ácido hialurônico Deixa bem hidratado E com aquele colentinho que faz a make durar muito mais Que eu adoro Ó, espalha super facinho E ele dá um geladinho na pele Que deixa uma refrescância No calor é muito bom essa sensação Muito boa mesmo Ele é ótimo pra usar se você for pra praia também Quiser algo pra aliviar, né? A vermelhidão Esse produto é excelente, tá? É por causa da aloe vera, do caso Eu acho que ele tem aloe vera também Porque ajuda muito do pepino também Refresca bastante Outro produto que eu não dava nada, nada Porque, de forma geral, eu não gosto de primer Quem me segue aqui sabe Mas, realmente, ele me surpreendeu muito Assim como também a base Mas ela não vai entrar aqui nesse vídeo Que é a Make B Matte Salicylic Que é um lançamento aí de Make B Acho que foi o último lançamento de pele É um primer matificante Gente, esse primer Pra começar Ele tem uma textura maravilhosa Maravilhosa É uma textura cremosinha Muito aveludada O cheiro dele é divino Se alguém souber Se eu tenho algum perfume do Boticário com esse cheiro Por favor, me avise Porque eu estou apaixonada nesse cheiro Aí eu usei ele junto com a base da mesma linha Tem resenha aqui completa dos dois produtos, tá? Eu fui a São Paulo pra viajar E usei ele A minha pele ficava 10, 12 horas Belíssima Claro que a qualidade da base Porque a base é assim Incrível também Mas eu acho que o primer ajudou bastante Porque ele deixa muito aveludado Ele matifica, deixa aveludado Então ficou um acabamento muito bonito na pele, tá? Eu não acho que o primer faça milagre de forma geral Mas eu gostei muito desse primer Ai, o cheiro dele é viciante Então assim, ajuda, né? Fica uma experiência completa Esse cheiro divino É um cheiro doce, sofisticado, ambarado Muito gostoso Eu passo só assim nessa região Eu não tenho poros muito abertos Somente aqui ao lado do nariz Aí é o único lugar que dá pra ver a ação do primer aqui Olha, ele fechou os poros Estão vendo? Eu acho que ele fecha muito bem os poros E deixa a sensação da pele muito, muito gostosa Mas como qualquer primer Tem que esperar muito bem ele ser absorvido Pra depois vir com a camadinha por cima de base, tá? Enquanto isso, vamos para o corretivo Esse corretivo eu não esperava nada Na verdade eu não esperava nada da marca Porque era uma marca nova Que lançou Eu comprei muito à noite, de madrugada Não fiquem na internet de madrugada Porque eu comprei Porque eu tava navegando Comprei um monte de coisa da linha E realmente tudo maravilhoso, tá? Eu me apaixonei por praticamente tudo Esse produto então eu não esperava muito Porque eu tenho muito olheiro E tenho muitas linhas já Então produtos em stick Nunca dão certo Nunca deram certo pra mim Eu testei poucos Porque já me desanimava Eu já não queria testar Mas esse é maravilhoso Que é o corretivo em stick Da Fran by FR Esse aqui que agora vem com uma tampa pretinha Eles trocaram essa tampa Que a tampa é péssima Quebra a tua A minha tá toda machada já Ela resseca na verdade Minha cor é a M01 Porque que eu amei esse produto Ele me surpreendeu Ele tem uma textura fina E tem uma cobertura boa É uma cobertura média, sabe? Bem decente assim Quando eu não tô Com muita olheira Ele fica assim Ótimo Principalmente quando eu quero fazer Aquela make bem sem base Bem dia a dia Uma make de bonita assim Então ele é excelente Porque ele não acrescenta textura Ele dá conta da minha olheira Se não tiver um dia muito crítico E ele é fino a textura Apesar de ser em stick Ele tem uma textura fina Ele não fica sambando E ele dura muitas horas Ele é muito bom esse produto Se alguém já testou Conta aí o que que achou Vou esperar ele dar uma absorvidinha assim Enquanto isso Vamos testar a base Essa me surpreendeu também Eu gosto muito dos produtos da marca Mas eu acho que eu nunca tinha testado base Não, tenho certeza Da marca Então assim Eu esperava ser boa Mas ela é maravilhosa Que é a base satin da Visela Principalmente em questão do custo-benefício Né gente? Também E não é só pelo preço não Tá? Ela Se ela fosse o dobro do preço Eu pagaria com certeza A minha cor é a 10 Ela é uma base incrível Fica lindíssima na pele Não precisa de muita base Tem uma cobertura muito bonita E deixa o acabamento glow bem bonito Ó, ela espalha fácil E olha que eu tô com esse primer aqui Mate Então onde tá o primer mate É um pouquinho mais difícil às vezes de espalhar Ela tem a cobertura de leve pra média Você consegue construir, tá? Mas não passa de média não É de leve pra média, tá? Não é de média pra alta não E deixa um acabamento na pele Uma textura muito bonita Olha o acabamento que a base ficou Eu nem preciso passar esponja nesse acabamento, tá? E ela é uma base bem mate Ela fica bem sequinha Se você quiser que ela fique mais emoliente Faz uma preparação de pele mais pesadinha Mas apesar de ficar bem mate Ela não marca, sabe? Excessivamente A minha vai estar um pouco marcada Porque tem linha de expressão Então acaba marcando um pouquinho mais E essa preparação de pele hoje minha Não foi muito emoliente, tá? Por causa dos produtos que eu usei do tema Eu usaria outros produtos ainda Pra ficar uma preparação mais emoliente Aqui eu dei acabamento com uma esponja No corretivo Tô vendo como ele fica bem natural Bem bonito Não acrescenta textura Parece que eu não tô de corretivo Não dá mais linhas de expressão Não fica super ressecado Gosto muito desse produto Produto que eu não esperava nada, nada, nada E eu fiz naquele testando baratinhos A 25 de março É o pó ultrafino facial da Fenza Makeup Que é uma marca super acessível Muito baratinha Minha cor é a Beige Médio Tem um tom bem parecido assim Mais escurinho um pouco do que eu costumo usar Mas é um tom que eu gostei Ficou legal Ele só não ilumina, tá? Mas é um pó bem fino E que deixa um acabamento bonito na pele Ele é seco Mas não extremamente mate, sabe? Então eu gostei desse pó E esse fundinho que ele tem Ele ajuda a dar mais uma cobertura Uma leve coberturazinha E ele deixa bem aveludado, tá? Um pouquinho já matifica bem a pele Então quem tem pele oleosa, então Pode comprar esse pó sem problema Que vai amar Pro rosto todo ele é excelente, tá? Abaixo dos olhos Com um lugar um pouquinho mais complicado Pra mim, por exemplo Porque eu tenho muita linha Mas eu uso ele e fica muito bom também Vou selar aqui A pele toda hoje Que eu não costumo fazer Só pra gente ver o pó Contorno Bom, aí é a mesma A mesma situação que eu expliquei Eu não esperava nada da marca Porque eu comprei de madrugada Nem seguia a pessoa Mas que me surpreendeu Extremamente Um dos meus produtos favoritos Que é a paleta de contornos Da Framba A EFR A EOR Browns Essa paleta é incrível Por vários motivos Começando que Pigmentação excelente É muito pigmentada Segundo Super aveludada Esfuma muitíssimo bem Terceiro é a seleção de cores Tem cores pra todos os tons de pele Eu consigo usar Esse tom mais claro aqui Acredite se quiser Fica muito bom Muito sutil É um contorno bem dia a dia Bem discreto Consigo usar esse tom aqui Consigo usar um pouquinho desse aqui E peles pretas Com certeza conseguem usar Esse aqui Peles mais marrons Que a minha de intensidade Esse aqui E nos olhos Fica maravilhoso também Então às vezes eu levo Essa paleta pra usar como contorno E uso como sombra Vou usar hoje A cor mais clarinha Tá vendo que tá chegando Até o fundo do pan A minha Pra um produto meu Chegar no fim Eu tenho que amar mesmo De verdade Porque eu tenho muito produto Então Pra chegar no fim É porque eu realmente Uso muito Ó Consegue ver Que contorno Que fica Natural Bem discreto Pro dia Fica Excelente Pro nariz também Essa posição Ótima de contorno Porque ele não tem Um fundo super Alaranjado Esse é bem neutrinho Aí eu tenho uma opção Do lado um pouco Mais quente Pra quem gosta Daquele contorno Mais quente Com fundo mais Alaranjado Aí esse tom Mais claro Dá um leve Sombreamento No meu rosto E ele é muito fácil De usar Porque ele não mancha Sabe Ele deixa bem É bem fácil O esfumado dele Então quem é iniciante É uma ótima opção Também E ele tem uma Embalagem linda Gente Essa é a embalagem De acrílico É um acrílico Grosso Pesado De qualidade Sabe A embalagem É bem bonita Vou usar um pouquinho No nariz Pra vocês verem Como que ele fica Super bom Pro nariz Vou limpar Meu pincel Vou pegar Esse tom Mais claro Que eu tava usando No rosto É um acrílico Ótimo, né? Fica Outro produto que me surpreendeu Muitíssimo foi um que eu não esperava Nada, na verdade, que é da Ruby Rose O Game On, cílios e sobrancelhas Com óleo de rícino e vitamina E O gel em color Eu tava precisando de um gel pra sobrancelha Porque o meu que eu amo é o da Visela Que é uma máscara pra cílios em color e usando sobrancelha O meu tava acabando Aí fiz uma compra na Shopee e queria aproveitar Vi que esse aqui tava na promoção Resolvi comprar Então, minha expectativa não era baixa Porque eu nem nunca vi ninguém falar desse produto Eu não tava atrás desse produto Em específico, na verdade, eu queria outro Que eu já gosto muito E eu gostei bastante desse produto, tá? Ele não deixa resíduo Ele deixa os pelos No lugar por muitas horas Ele tem um efeito Super parecido com o da Visela Eu ainda não consigo dizer qual que eu gosto mais Porque esse aqui eu uso há pouco tempo Mas ele tem um efeito bem parecido com o da Visela Fica agora um resíduo Mas daqui a pouquinho Desaparece E fica super bem penteadinha E eu consigo deixar ela mais bagunçadinha Ele deixa um volumezinho assim na sobrancelha Do jeito que eu gosto Ele só não vai fazer aquele efeito de brown lamination, tá? Que só o que fez até hoje deu certo Brown lamination pra mim É usar o próprio sabonete De glicerina Por limpar, ó É importante limpar esse Pegador Pra você não sujar o produto É importante limpar Antes de voltar pro produto Produto pra lábio, gente Que eu comprei Eu acho assim Eu tava andando um dia no shopping Aquele dia que você entra na loja Sem precisar de nada Mas veio um produtinho Quer comprar alguma coisa Comprei esse produto Não dava nada por ele Acho que eu deixei um tempão aqui Sem testar E ele é maravilhoso Não vejo ninguém falar Que é o Hydra Oil Tint Da quem disse Berenice Esse aqui é de uva Eu acho que esse produto existe ainda Existe duas ou três cores Ele é um tint Eu não gosto de tint Pros lábios Não gosto Mas esse aqui é um lip oil Então eu gosto Ele é legal porque Ele tem uma cor muito discretinha Que na câmera quase não aparece Mas pessoalmente Dá pra ver mais, tá? Ela fica um pouco mais intensa O que que é legal? Ele tem óleo de semente de uva E não sei mais o que que tem um ativo Eu sei que deixa a boca super hidratada E quando esse efeito de óleo sai A boca fica coradinha Com leve corzinha Então eu gosto muito desse produto Eu usava muito pra iniciar meus vídeos Agora eu dei uma parada Por causa dos outros produtos mais novos Mas eu usava direto E lembrei de trazer ele pro vídeo Porque eu acho que é imperdível mostrá-lo Produto que eu não esperava Nada, nada, nada Porque é baratinho Tá nos meus vídeos bem recente agora De testando makes Da 25 de março E aí eu tive que colocar ele de novo Que é o pó bronzeador Tropical da Mia Make Gente, que produto é esse? Maravilhoso Quem viu meu vídeo lá Já pôde conferir, né? Ele é um pó solto Nunca tinha visto um bronzer De pó solto Vocês já conheciam O bronzer de pó solto? Super fino Bem aveludado Não cria camada na pele Tem uma cintilância Muitíssimo discreta É só um xizinho assim Eu achei ele lindo Só que ele tem um tonzinho Que quase não aparece na minha pele Mas mesmo assim eu amei muito Vou passar um pouquinho aqui Como essa base tá um pouquinho mais escura Talvez nem apareça muito Ó Ele praticamente não acrescenta textura E ele tem um brilho muito discreto Que parece só uma pele mais iluminada Deixa eu fazer um swatch Pra mostrar pra vocês Porque aqui na minha pele Não tá dando pra ver direito não Ó, ele é fininho assim Parece um pózinho De finalização Eu vou pegar mais pra vocês verem Quem tem a pele mais clara aqui Vai ficar excelente Peles do meu tom Ele quase não aparece Tem que tá pouco bronzeado Eu vou conseguir usá-lo bem Fora do verão E quem é mais escuro Infelizmente não vai dar pra usar Mas de repente tenha mais cores, né? Deixa eu ver se ele tem uma numeração Pó facial tropical Não tem numeração Então só deve ter essa cor, infelizmente Mas peles mais claras Que a minha Aproveitem Porque Vai ficar ótimo Ele tem uma textura excelente Eu amei Lembra muito da O da Eudora Que todo mundo gosta Saiu de linha Que eu tenho Que eu esqueci o nome agora Esse aqui, ó Lembra muito esse aqui Que é o Esplendor, né? Outro produto que eu não esperava nada E é maravilhoso Esse aqui eu não esperava nada Comprei na 25 de março também Que é o blush cremoso Da Pop Gente, baratíssimo Se eu soubesse que era tão bom Eu tinha trazido todas as cores Infelizmente eu só trouxe essa cor Mas ela é linda, linda, linda Esse aqui é a cor Esse é o blush creme Cor 4 Só que a embalagem é muito, muito simples Então eu quase não carrego em viagem Porque eu fico com muito medo de quebrar Porque a embalagem é muito frágil, tá? Parece até que a tampa tá querendo soltar já Então eu vou pegar um Ele tem uma textura bem parecida com o da Nina Talvez É Um pouco menos emoliente Hoje que tá um dia mais ameno Mais friozinho Ele vai ficar mais difícil de sair Mas eu vou aquecer ele aqui um pouquinho Ó No verão ele sai super fácil Ó, pigmentou super aí já E ele é muito, muito lindinho O tom dele é lindo Tinha outros tons mais quentes E mais nudes, mais neutros Muito bonitos Acho que tinha um rosa bem vibrante As cores eram lindas Mas eu não sabia se a fórmula era boa Devia ter trazido um de cada cor Ó, super pigmentado, né? E dá certo colocar em cima do pó Porque aqui já tá selado E tá dando certo Não tá tirando minha Minha base Ele esfuma muito, muito bem E ele fica com acabamento quase que um pó na pele, sabe? Ele não fica nada melecado, pegajoso Então quem tem um pouco de gastura Não precisa ter medo Ele fica muito bom Outro produto que eu não esperava nada Comprei assim Porque eu queria comprar alguma coisa Não tinha nada pra comprar E acabei comprando É o Stick Iluminador All Over Glow Da RK by Kiss Esse aqui Já apareceu em vídeo de favoritos Eu acho esse produto Só a cor que é muito complicada É um código enorme RHBC01 Prepara o print aí, gente Tem esse tom E um tom um pouco dourado Esse é um tom um pouco mais champanhe Esse produto Ele é maravilhoso É o melhor iluminador cremoso Que eu tenho Junto com o da Mari Saad Mas acho que esse aqui É ainda melhor Ele é muitíssimo discreto, tá? Iluminador só pro dia Ele não é nada estourado Ele vai dar aquele glow Bem discreto Bem sofisticado Como se fosse a pele iluminada Que vem de dentro mesmo, sabe? Aqui eu tô passando em cima de pó O certo é passar na pele sem selar Então ele não vai ficar tão bonito Como se eu tivesse passado na pele sem selar Mas ele fica bem bonito Porque ele não cria camada Ele dá um brilho muito pertencente à pele Ele derrete na pele Eu adoro esse produto E eu nunca tinha visto ninguém falar Então eu não tinha expectativa nenhuma Apesar de eu amar os produtos da marca, né? Há muito tempo já Olha, é bem escretinho Ótimo pro dia Olha só esse glow É ótimo pro dia Porque no dia a dia Eu não gosto de ver muito sol Se for dia Eu não gosto de usar um iluminador muito brilhante Como todos os outros meus Então esse aqui me ajuda muito nessas ocasiões Outro produto que eu não esperava E eu amei Amei porque eu não conhecia nada da marca Acho que foi um dos primeiros produtos Ou o primeiro produto que eu comprei da marca Que esse pó solto Que na verdade todo mundo falava muito bem Mas eu não comprei a cor certa Então não esperava tanto Que é o pó solto da Mari Maria Essa cor Solis Não é a minha cor certa Essa aqui é pra peles mais escuras que a minha Mas eu uso ele como blush Topper de blush Gente Isso tem uma textura Que eu não sei nem explicar Sério mesmo É perfeito Eu preciso comprar a minha cor certa Pra poder usar Porque ele é lindo demais E ele é muitíssimo pigmentado Vou pegar um pouquinho Botar na tampa Espalhar aqui Vocês vão ver que é super pigmentado Olha o brilho Desse negócio Olha Ele não vai combinar Com esse blush Que eu tô usando Mas eu vou tentar usar um pouco Pra vocês verem Tem que pegar pouquíssimo Pra quem gosta de um blush iluminado Olha só Olha a textura desse blush Que coisa linda Vou pegar um pouquinho mais Tirar o excesso na tampa Porque solto não é mais bagunceiro Eu nunca tinha testado Um iluminador solto Acredite se quiser Eu não tenho nenhum E eu fiquei apaixonada nessa fórmula Fiquei pensando Bom Se todos os iluminadores soltos forem assim Realmente eu entendo o hype Assim Porque É lindo Lindo, lindo, lindo Olha o brilho Tinha que tá com um blush Mais quente Com certeza Marronzado Ia ficar perfeito Tá Não combinou com o tom desse blush Que tá por baixo Mas eu queria que vocês pudessem ver o efeito Tô tirando aqui pra testar os produtos de lábios Vou mostrar pra vocês Minha boca natural não é essa cor Essa corzinha que tá É por causa do Hydra Oil Tint Da quem diz Berenice E tá super hidratada Parece até que cria uma camadinha nos lábios Produto de lábio que eu não esperava nada Nada Apesar de eu amar a marca Mas era muito barato Falei, não, não vai funcionar É esse lápis de boca Lip Liner Ultra Easy Da RK My Kiss Gente, a qualidade é maravilhosa A minha cor é a rosê Nude rosê Tem uma qualidade incrível E super barata Essa cor é linda também E de lado também Vou mostrar um da MAC Coleção Stranger Things Que ainda tá disponível Eu vi na loja, né Então eu acho que no site também tá Mas eu preciso mostrar esse gloss Porque ele nunca mais apareceu aqui E ele é maravilhoso Que é o gloss Marvelous Max A cor Da linha Stranger Things Da MAC E gente Esse gloss Olha a cor desse gloss Quando eu olhei na loja Eu achei Não E olha que eu gosto de coisa Diferentona, tá Eu adoro Vocês sabem Mas eu olhei e falei Não Gloss amarelo E meu namorado aí Eu testei Ele falou Nossa, ficou lindo Leva, leva, leva Falei, ué Então sou obrigada a levar Aliás, antes disso aqui Deixa eu testar Vou botar os cílios E já volto pra testar com vocês Cílio colado Como diria minha mãe Igual a minha cara Vamos testar o gloss Que é o que importa, tá O gloss Stranger Things É amarelo Que ele é um amarelo neon Tá É um amarelão mesmo Olha só Aqui, claro Eu botei esse lápis Que ajuda muito, tá Ele sozinho Vai ficar ainda mais amarelo E ele fica um tom bem quente Pra mim É uma vibe meio dourada E fica bonito Com um olho quente Fica super bonito, gente É uma make bem verão Sei que meu namorado amou E acabou que eu gostei também Na hora da loja Eu fiquei meio assim E levei porque ele gostou muito Ele tava me dando de presente Falei, tudo bem Então, leva também Mas hoje em dia eu adoro Acho que fica muito bonito Acho que fica bem quente Bem diferente Gosto, gosto bastante Me digam aí O que vocês acharam Dos meus produtos Me conta os que surpreenderam vocês Que eu quero saber Óbvio, respondo a todos Até o próximo Tchau